Eu vou começar com o Estasidor, cara, porque eu ouvi a primeira vez lá no centro daquele evento que você organiza, esqueci o nome agora, no Som da Reforma. Isso, foi lá no Discípulo de Samuel. Discípulo de Samuel, né? Eu vou botar um vídeo aqui. Eu apresentei essa música recentemente, no evento lá em Cabo Frio. Recentemente não, no passado. Você que sofre, meu irmão, Gabriel Leite. Olhe em torno e então verás lágrima, sorriso. É preciso superar. Fiquei emocionado no meio. É preciso construir seu chão. E os minutos do seu viver, na direção do seu caminhar, já está a estrada. E você deve encontrar, é preciso então não desviar. Pense na mensagem da luz, então saberá como agir. Nossa vida é restazido, nada colher sem semear, será hora de lançar, e o amor deve vencer. E as sementes deveriam brotar. Meu amigo, siga então, leve a todos a palavra, irmão. Tenha em conta que a luz derrama amor em nós. E as sementes deveriam brotar. Vem a letra no final. Na paz. É difícil cantar Joelson, né? É difícil cantar Joelson. Eu tive que mexer nos tons todos. É? Não, não. Eu não estou falando nem do ponto de vista musical, não. É difícil cantar Joelson por causa da emoção. Ah, sim. É muito difícil. Eu gravei, né? Você deve ter ouvido um álbum Violão em Voz no final do ano passado, só com a canção do Joelson. E realmente, cara, me emocionava muito cantar todas elas, inclusive essa música. E a mesma coisa, a construção harmônica dela, as sequências da harmonia, da forma como vai crescendo, cara, principalmente no refrão ali no meio, né? E quando o caminho estreitar, e quando a pedra surgir, pensa em... Lembra um pouco até algumas coisas do Edu Lobo, né? Edu Lobo faz muito isso, né? Bota um crescente assim e depois cai num acorde que fica uma coisa linda. Eu sei, eu não analisei a harmonia dela, mas eu tive a impressão de que num momento ela vem nessa coisa um pouco maior, né? E de repente ela dá uma caída num tom menor, que dá uma dramaticidade, né? É, é. Você falou do Som da Reforma, né? Que é um evento que eu fazia lá no Discípulo de Samuel. E uma outra coisa interessante de dizer sobre o Joelson. O Joelson era uma pessoa um pouco reclusa, né? Ele, às vezes eu passava até alguns anos sem vê-lo, e também sem falar, porque é a vida corrida, né? De todo mundo. E aí, quando tinha os eventos, assim, a gente chamava ele, ele atendia de pronto. Não tinha... Vou ver, vou pensar. É? Não tinha... Todos os eventos que eu organizei ele foi? Todos? Faltou nenhum? Todos. Exatamente. E ele... Quando a gente retomava a conversa, parece que a gente não se via só há dois dias, assim, sabe? E conversas boas, sempre feito dele muito tranquilo. E todas as vezes que eu chamei ele lá no Discípulo de Samuel, ele atendeu e foi muitíssimo especial. Muito mesmo. Ele só não gosta de falar no telefone, né? É, ele não é muito fã do telefone. Ele já atendia querendo desligar. Ô, Cedinho, tudo bem? Já estou sabendo. Já estou sabendo que vai ter um evento lá. Pode contar comigo. Um abraço. Já, peraí, cara. Não dava, né? Já. Eu me divertia com ele. Esse é o Joelson. Esse é o Joelson. E essa letra, ela me remete à questão do papel do Espiritismo, né? De ser consolador. Então, é... E sempre parece, eu tenho essa impressão, é uma visão minha, né? De que as músicas do Joelson são uma conversa com um irmão querido, sempre. Ele está sempre dizendo para o irmão querido alguma coisa. E eu vejo, assim, em todos os elementos dessa letra... Deixa eu ver aqui. Essa é a outra. E essa música nem é um hit parede dele, assim, nem é muito conhecida. Não, 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 não. Ela está no disco dele, que também está lá no Spotify, pessoal, quem quiser ouvir, está lá. Sim. Mas não é muito badalada, não. Raramente eu vejo alguém cantando. Olha, e quando o caminho estreitar, e quando a pedra surgir, pense na mensagem da luz, então saberá como é. Então saberá como é. E isso, cara, ele sempre foi essa pessoa que estava dizendo alguma coisa para a gente. E eu sinto, assim, todas as músicas dele desse jeito. É como se ele quisesse que cada pessoa que escutasse sentisse que a música era para ela, para essa pessoa. Sim. E repara um detalhe, né? Ele não fala, e se o caminho estreitar? Quando o caminho estreitar? Ou seja, nós estamos aqui, nesse planeta de provas de expressões, que a gente vai enfrentar problemas. A dor vai aparecer. Seja uma dor física, seja uma dor moral, seja, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso. E exatamente como você colocou, ele vem, você que sofre, meu irmão, olha em torno e então verá as lágrimas e sorrisos. E que, de um dia para o outro, pode se inverter. Quem está chorando hoje pode sorrir amanhã, quem está sorrindo hoje, né? É esse conjunto aí que a gente opera, né? Nas nossas vidas. É, e aí entra a grande importância de a gente aprender com a doutrina. A importância da gente simplesmente fazer o bem. E fazer o bem não é só visitar o hospital, dar cesta básica. Fazer o bem é uma pessoa do teu trabalho, que nem espírita é, num momento de dor, de sofrimento, que está precisando desabafar, falar, e você emprestar o ouvido. E se você começa a fazer isso de forma natural, né? A gente nem percebe o quanto de bom a gente está auferindo em nosso favor, pelo bem que a gente faz. E quando o sofrimento chegar à nossa vez, de dar esse nosso testemunho diante da prova, não só nós mesmos estaremos um pouquinho mais fortes, né? Pela prática do bem, mas a gente vai se assustar com a quantidade de pessoas dispostas a nos estender a mão, né? Porque quem, num momento de sofrimento, recebe o acolhimento, e não só o acolhimento material, repito, mas um acolhimento fraterno, espiritual, emocional, essa pessoa não esquece. Né? E eu acho que, eu vejo muito isso nas mensagens do Joelson. Isso foi bem lembrado. Excelente, né? Aqui no final, né? Nossa vida é êxtase e a dor, nada acolher sem semear. Será a hora de lançar, e o amor deve vencer. E as sementes, e as sementes deverão brotar, né? Então a gente está o tempo inteiro colhendo e semeando, né? A gente está o... amounts de risco, nada acolhendo, né? Nada acolhendo aí. is